O Observatório Social em Cuiabá pediu explicações para o Governo do Estado em relação à contratação de uma empresa, não é, Elda Valim, presidente, que faz parte da presidência do Diretório do Observatório? Essa empresa que administra essa UTI no Hospital Metropolitano, qual que é o grande problema de se contratar a empresa para cuidar da área da saúde? O grande problema é que você transfere a responsabilidade, as decisões sobre a vida das pessoas que estão internadas para uma empresa. Isso não tem previsão legal em nenhum lugar na administração pública, a transferência de gestão para uma empresa privada. Existe sim uma transferência, uma previsão de transferir para uma organização social. Uma OSS. Só que, nesse tipo de contrato, você passa gestão, mas você tem prestação de contas, você tem metas, indicadores para você atingir. Então, o Estado faz um contrato como se fosse com a OS, mas sem prestação de contas e sem metas, indicadores. Por exemplo, tem que ter o mínimo de salvar 50% das vidas, por exemplo. Seria um indicador. E houve uma notificação ao governo do Estado em relação à contratação dessa empresa? E qual foi a resposta do governo? Desde 2019, quando o Estado encampou o Hospital Santa Casa, ele fez esse tipo de contrato. E nós, já em setembro de 2019, nós notificamos e dissemos, esse contrato, ele tem graves problemas e ele não dá garantia nenhuma que o serviço prestado vai ter qualidade. Mas a gente sabia que ia dar problema, mas a gente não sabia que chegasse a esse ponto, a má qualidade chegasse a esse ponto. E como é que o observatório está tendo acesso a essas informações? Por exemplo, o problema dessa empresa é a taxa alta de mortalidade? Sim, é a taxa alta, mas a culpa não é da empresa. A culpa é de quem contrata a empresa e entrega na mão dela as vidas humanas. Então, a empresa não tem poder sobre o governo do Estado. Ela, se o governo não quiser contratar, não contrata. Então, o que que nós... O observatório tem... Como é que ele acessou isso aí? Você perguntou, né? É um processo longo. Desde 2019, nós pedimos acesso aos pagamentos dessas empresas e foi para a Procuradoria Geral do Estado. A PGE deu um parecer favorável ao nosso acesso e nós começamos a receber as faturas da empresa acompanhada daqueles documentos que ela apresenta para receber o dinheiro. E foi nesse tipo de informação que nós fizemos o cálculo da mortalidade em julho de 2019, certo? Depois, a gente notificou o governo, falou, ó, a mortalidade está muito alta, muito acima da média nacional e tome providências, né? Só que, infelizmente, o governo não tomou providência e a empresa, em outubro, novembro e dezembro, a mortalidade já tinha chegado a 100% da mortalidade, das saídas, né? O governo disse que não é verdade, que o observatório está mentindo sobre esses dados, mas o observatório notou que eles dizem que não é verdade. Então, qual é a verdade? Não foi essa taxa. Então, qual foi a taxa? E eles, a gente está pressionando, disseram que não podem dizer. Ora, se não podem dizer e nós estamos usando os dados públicos disponíveis na internet, não tem como falar que nós estamos mentindo. É, quando a gente fala dessa forma, para as pessoas entenderem, quer dizer que a empresa presta serviço na UTI e os pacientes só saem de lá mortos. Em outubro, novembro e dezembro, que nós falamos saídas, né? Quais são os tipos de saída da UTI? Você sai dali com alta, né? Melhora e alta. Você sai transferido para um outro hospital ou você sai por motivo morte, óbito. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, não, mas a pessoa estava lá em, tem um parente meu que tratou lá e saiu, estava lá em dezembro e saiu. Bom, ele saiu quando? Saiu em janeiro? Fevereiro? Então, nesse caso, não tal. Nós estamos dizendo que em outubro, novembro e dezembro, as pessoas saíram, todos os que saíram, saíram pelo motivo morte. Houve uma cobrança do observatório para que o Estado criasse condições de melhorar o atendimento nas UTIs? E quais seriam essas condições? Pedimos ao governo do Estado que contratasse diretamente os profissionais de saúde. O que é o problema? Ah, eu contrato a empresa porque a empresa vai administrar, o governo não tem condição de administrar. Então, mas o que a empresa faz? A empresa aluga o equipamento, às vezes o Estado até tem o equipamento, já coloca a empresa lá para utilizar e contrata pessoal e compra medicamento. O medicamento o governo está acostumado a comprar. Processo seletivo, a empresa vai fazer do mesmo jeito que o governo, porque a empresa não tem essa quantidade de trabalhadores para dar atendimento. Ela vai fazer a mesma coisa que o Estado faria, que era contratar. Mas qual a diferença? Se você contrata, o governo do Estado contrata um profissional, médico, enfermeiro, técnico, ele sabe quem está contratando. Existe uma pessoalidade. Então, quais são as pessoas que estão nesse hospital trabalhando? Essa, essa, essa. Mas quando o governo, então se ele quer atrair mais profissionais, ele pode oferecer um salário maior, ninguém vai fazer nenhum tipo de restrição a isso, porque a gente sabe que o profissional de saúde, ele precisa ganhar mais, porque ele está arriscando a vida dele. Então, paga mais, atrai profissionais, vem de outros estados para cá. Agora, o que acontece hoje? O Estado paga mais para a empresa, a empresa oferece um salário pequeno e os profissionais de Cuiabá, estão indo para outros estados trabalhar, onde pagam mais. É uma forma de se eximir da responsabilidade? Você acredita essa manobra? Eu acho que é uma boa forma, porque o Estado, mas o Estado não se exime. Mas, por exemplo, a empresa, se tem problema, ela vai culpar o médico, o profissional. Entende? Ou então o governo vai ser culpado e a empresa não vai ser responsabilizada nunca, né? Vai ficar tranquila. Nós não concordamos com essa forma de contratar um serviço altamente especializado. Contratar como se fosse um posto de trabalho, que é um posto de trabalho, um terceirizado. Ah, por quê? A gente contrata e, se um faltar, coloca outro, porque tem muita rotatividade. Não, mas aí você não sabe quem está lá. E foi isso que aconteceu em Sinop. Nós contabilizamos que menos de 10% dos plantões eram com pessoas pesadas, certo? Então, nós temos muita dificuldade para aceitar esse tipo de coisa. Que você contrata a empresa e você não tem noção de quem está dentro das UTIs atendendo. É um risco, né? Quem tem parente internado em leito de UTI, seja pública ou privada, Heldo, o que pode fazer? Qual que é a orientação para essas pessoas? Procure conversar, procure um acesso à equipe de saúde. Normalmente, tem um psicólogo que faz parte da equipe da UTI, que ele atende tanto a família quanto o paciente. As necessidades ali psicológicas e também tem um assistente social. As famílias precisam procurar essas pessoas e tentar um acesso àquela equipe para dizer, olha, a gente precisa de algum outro medicamento que não está tendo, ele está tendo medicamentos suficientes. A gente pode comprar, trazer, tem alguma coisa que a gente possa fazer. A chamar atenção, tentar um tratamento humanizado. Porque, talvez, com essa atitude, possa chamar atenção para o parente e ter um tratamento diferenciado ali. Porque ali é uma empresa e o governo. E nós não vemos preocupação nem da empresa nem do governo com a evolução do paciente. Então, a sociedade, o parente, o amigo, precisa de fazer, tentar fazer esse contato. Helda, quero agradecer os seus esclarecimentos. A gente continua acompanhando aqui também, não só o trabalho dessa empresa, mas a atuação do Estado diante dessa pandemia. E é importante que haja também esse acompanhamento de organizações como o Observatório. Nós agradecemos muito. Nós queremos dizer que não somos contra os profissionais de saúde. Ao contrário, nós achamos que eles são vítimas também desse tipo de contratação. e agradecer a oportunidade de falar sobre isso. E agradecer o espaço aqui para a gente poder se dirigir à comunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.